Oi, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é a mãe da moça que mandou um pique aí de errado, caiu no seu, ela já te ajudou no negócio de restituição de cachorro e agora ela foi para poder pagar uma pessoa, ela pegou um empréstimo de dinheiro para pagar uma outra pessoa e foi no seu nome aí e caiu esse pique aí, aí então caiu 150 reais, você por gentileza, em nome de Senhor Jesus, que nós somos pessoas de Deus, nós não estamos desconfiando em nada, mas devolve esse dinheiro, por favor, no pique da minha filha de volta, que ela tem que pagar a pessoa, a pessoa está até personando ela, você pode fazer isso, por favor, você chama Afonso José de Paulo, Paulo Juninho, Juninho, por gentileza, eu sou a mãe dela, nós gostamos das coisas muito certo, moço, ela já te ajudou com 10 reais, agora ela não está te ajudando, é porque ela pôs no seu pix, ela pegou o nome aqui só porque o nome do outro começa, tem um faz igual, então você devolve para ela, por favor, em nome de Jesus, Deus vai te dar o drobo. Ô jovem, eu agradeço muito a Deus pela sua honestidade, viu, porque nós ficamos aqui, eu pedi até a fome, porque nós somos pessoas simples, humildes, de coração, e além de caçando, caçando, eu pedi a oração, pedi a Deus que mostrasse para ela, ela achou o seu número e deixou de falar com você que Deus te abençoa pela sua honestidade, que Deus continue te iluminando os seus passos e tudo que você faz aí para essa criação, quer dizer, uma vivente, né, também tem que ter carinho, que Deus te abençoa, minha menina vai continuar te contribuindo para você, tá? Ela falou, mãe, caiu lá e esse dinheiro é para que o moço nosso já estava até xingando ela aqui no telefone, ela tinha que devolver o dinheiro, e graças a Deus ela procurou aqui, achou, e eu estou agradecendo, sou a mãe dela, eu agradeço pela sua honestidade, que Deus te abençoa, Deus lumei os seus passos, que o seu trabalho é muito honesto, viu, que eu também gosto muito dos caras, nós temos aqui três, e eu não gosto que judia desse para nada, eles também são viventes, e esse trabalho é muito honesto, que Deus te abençoa, eu desculpe, porque na hora eu mandei falando, né, explicando que eu era mãe dela, que ela estava aqui, peguei o dinheiro, até foi emprestado para poder ela pagar, e graças a Deus ela não conseguiu voltar para o trabalho, agora que ela vai voltar, que ela pega esse vício uma hora, mas ela foi resolver primeiro, que Deus te abençoe, Deus multiplica, muito obrigado, que Deus te abençoe, te guarde, que eu não conheço Rio Grande do Sul, não sei para que lado que fica, mas que Deus te proteja, sei, com esse trabalho seu, obrigado, te amo.